Cheguei às nove horas da manhã. Estou embaixo esperando. Aí quem vem, a Zélia. Falei, mas que prazer. Como vai? Ela sorridente. Subimos o elevador. Falei, a senhora quer que chame de ministra, de doutora? Chame o que você quiser. Tá bom. Entramos ali. Espera um instantinho que eu já venho. Ali estou na sala dela. Uns dez mil depois, eu entrei. Eu levei um susto. Que era outra mulher. Ela me fuzilava com os olhos. Falou, quer dizer que você quer que eu faça o seu programa? Eu digo, é. Se a senhora quiser. Cara, eu tremi. A coisa é difícil me tirar assim do eixo. Do eixo. Porque era outra mulher. Eu levei um susto. E depois fiquei sabendo que ela acabou com a vida do meu amigo Chibanesa.